E aí, brabitos? Beleza, aqui é o que é o outro meu vídeo, hoje aqui estamos na Lipão Rampage 95, que é um serviço criado por mim, e tamo aqui jogando com o Lipão, ó, caí contra o Lipão, família. Bora que porra, bora furar o Lipão, rapaz. Deixa aquele like, brabitos, se vocês quiserem mais vídeos jogando com o Lipão, eu sei que vocês gostam, então vá pro família. Ó o cabeça de gavião ali. Opa! Só assim, ó, assim, ó, família, ó, ó. Ó, granolito. Então partiu, galera. Eu criei esse serviço hoje, no dia que eu tô gravando aqui, tá ligado? Aí, vocês vão ver que loucura que é, família. É tipo caminhão-bomba versus BMX, mano. Vou ter que mudar minha TV que tá fazendo barulho. Voltei, família, vocês já viram o que é ali, mano? Olha ali, é caminhão-bomba versus bicicletinha, cara. Só tem um oco ali pra nós passar. Confia, rapaz. Confia, maneto, minha vó de fusca, galera, vai dar muito ruim isso aqui. Caminhão-bomba. Os caras vão perder a bomba, né, rapaz? Os caras vão perder o caminhão-bomba. Sai, 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 sai. Ai, mano, fui pra vala, cara. Minha vó de fusca, família. Tomei na jabiraca. Assistiu contra poder, vai lá contra poder. Vamos ver se ele vai ativar o modo Safa Johnson. Olha lá, galera. Ativando o modo Safa Johnson ao vivo e a cores. Não consegue, né? Não consegue, né, mano? Próxima rodadinha, família. Perdemos aquela lá. Não sei como eu achei que a bicicleta ia ser apelo. Olha o Maze Bank lá de fundo. Então, olha aí, galera, o que eu fiz. Eu fiz esse bagulho muito doido. Vai dizer que eu não sou maluco? Colocou os caminhão-bomba versus bicicleta, rapaz. Empolgante. Os caras já estão explodindo no mapa, manito. Bom dia. Bom dia, cara. Minha vó de fusca. Olha o cara passando ali, rapaz. Olha o Lipão ali, ó, safado. O outro indo roubar. Ó, os caras são muito sujos, mano. Vai, vai, que eu visito. Vai, manito. O cara vai roubar ali, safado. Olha o Lipão passou. Ah, o Manito queria fazer mais uma killzita. Vem aqui, rapaz. Safado. Safadjonsons. Adeus. O cara caiu sozinho. Burrice. O cara vai vir de jato pra furar nós, manito. Adeus. Caraca, família. Cena de filme. Opa, opa, opa. Cena de filme, rapaz. Tomei na jabiraca ali, o Lipão me furou, mano. Taca, leiteira. É, tipo, a nossa equipe é lá, caraca, mano. Perdemos de novo, família. Minha vó de fusca. Mita, rapaz. Deixa eu colocar a roupinha dele bonita, tá ligado, família? Ó, agora sim, tá no naipe, tá ligado? Jogador de free fire, mano. Fala do meu free fire de novo. O cara, o caminhão do cara ali ficou. Minha vó de fusca. Sinta a calma nessa calma, hein? Sinta a calma nessa calma. O cara foi pra lá. Agora eu vou, manito. É, ar lindo. Ar lindo. Quase que eu tô vendo a jabirics. Corre, Berg. Corre. Meu Deus, o caminhão vindo. Não, safá, Johnson's, mano. Não, o Climbations. Os... Opa. Deixa eu ver o modo safá. Johnson's. Não, não, não. Ah, galera. Agora ferrou, galera. Opa! Vamos lá, Urimel. Eu confio em tu, rapaz. Olá, Urimel. Voltou, galera. Confia. Carrega nóis, Urimel. Pra chorar em russo mesmo? Verdade. Voltei, família. Minha vó de fusca, minha equipe tomou na jabiraca. Eu não consigo gravar muito bem. Nós perdemos. Nem apareceu pra vocês. Até esqueci de botar pra gravar de novo, mano. É pra chorar em russo. É eu versus o Lipão de novo, mano. Confia. Vamos dar aula aqui, cara. Começamos na bicicletinha. Já vou explodir no mapa, mano. Tô nem aí. Corre, Berg. Eu vou roubar minha bicicleta, vai, Manito. Corre. Vamos lá, eu tenho pela Johnson. Só o vapo, mano. E os caras... Os caras... Beleza, beleza, Manito. É pra chorar em russo mesmo. Os caras são muito safados. Quer ver cair um negócio bem na minha cabeça? Ô, louco, meu. Corre, Berg. Ô, Manito. Ai, galera, Manito. Eu tô muito noob, cara. Sai, 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 sai. Nossa, galera. Pega minha bicicleta. Sai daqui, rapaz. Sai daqui, Manito. Vamos lá, família. Eu deixei um ovo ali pra nós subir. Cleanbations. Corre, Berg. Ai, meu Deus do céu, Berg. Meu Deus. Corre, Manito. Lipão, sai daqui. Não, 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 não. Corre. Não, galera. Me derrubaram, Manito. F pra minha equipe, Manito. Chora, família. Vai, Tuga. Respeita, mano. O Tuga tá vivo, cara. Ele é um ET. De novo, mano. Voltei, família. Agora só bora, né, Manito? 15 anos de curso, galera. Tá tenso negócio aqui. Minha equipe tá fina, galera. Hello, Dart is my old friend. Fazer o quê, né, mano? Mas vamos lá. Agora nós vamos mitar. O cara já deixou o negócio ali, ó. Try hard mesmo esses caras aí, cara. Try hard demais. Curaram o Lipão. Caraca, o Lipão voou, Manito. Voltei o negócio também, rapaz. Vem aqui, Lipão. Seu safá Johnson. Vem tranquilo, cara. Purei. Roubei aqui o Manito. Viu, mano? Purei o Lipão, galera. Agora não pode perder, né, família? Vamos fazer virada aqui no repeteco. Caminho 1.0. Mas o criador desse serviço aqui é o maior lindão, família. Vocês estão olhando ali, ó. Olha ali. O maior lindão o criador, cara. Hum, granulo. E o cara tá me batendo. E tem um cara vivo lá, mano. O que aconteceu? O que é isso? Por que tanta violência, rapaz? Granulo. Confia, família. Agora nós ganha. O cara try hard, mano. Tem que ficar de olho lá no fundão que o cara vai roubar. Mano, tem um cara lá, ó. Não, não tem não. Ah, tem um cara ali mesmo. Olha lá. Isso aí, Biel. Boa. Ficar de olho aqui no fundão, né? Não, o cara rouba. Cadê esse safá Johnson? Tá subindo aqui, ó. Safa... Aí, ferrou, galera. O caminhão 1.0. O cara vai roubar, mano. Fura ele, galera. Fura ele, rapaz. Sai daí, mano. Ó, que isso. Foi pra vala. Virou alface, mano. Luan Gameplay. Vamos furar o Luan Gameplay agora, cara. Bom dia. Que isso, cara? É o Goku, mano? O cara é o Super Saiyan 10, mano? É pra chorar em russo. Vocês viram isso? Ahn, granulo. O cara tá meio lagado lá, galera. Será que caiu agora? Agora foi pra vala. É louco, meu. Finalmente aí, ó. Very nice, família. Ganhamos. Voltei, família. Então só bora. Vapo, vapo. Ganhamos. Vamos fazer a virada nesse jogo, né, rapaz? Vou usar a estratégia... Vou usar a estratégia do Tufão, família. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal aí, ó. O pessoal é a cobaia, tá ligado? Vou dar uma seguradinha. Olha o Tuga aqui, ó. Meu irmão, cara. Bonito, cara. Bonito. Olha lá o ele aí, ó. Olha lá, galera. Deixa o like, Tuga. Vai lá, Tuga. Ô, louco, meu. Aí, ó. Deixa o like, família. Igual o Tuga aí, ó. Tuga é de Portugal, mano. Muito legal. Tamo junto. Muito obrigado a todo mundo de Portugal. Todo mundo do Brasil também. I love. Aqui, ó. Um big beijo. Ih, com o caminhão ali na frente, cara. Tira o caminhão ali, galera. Pra chorar em russo mesmo. Como que nós vamos passar disso aí? O cara sumiu, família. Como que nós vamos passar? Você tem um negócio ali, cara? Pra chorar. Papo, tio. Aí sim, humilde. Agora vamos aguardar um pouquinho que tem um milhão de caminhão aqui, rapaz. Caminhão passou, eu vou, hein. Não vai dar ruim naquele cara ali também. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Tomara que eu não bata nesse cara, rapaz. Dá um espacinho. Nossa, galera. O cara me levou, rapaz. Não, ET pela Jones. Corre, mano. Corre, família. Socorro. Eu não quero morrer. Não, não. O caminhão vai me furar, cara. O caminhão vai me furar, não. Opa, opa, família. Aqui não vai dar o quê, cara? O pai voltou. O pai tá online de novo. Não, cara. Vamos só explodir no mapa, então? Confia. Essa parte aqui é um pouco mais difícil, hein. Diga-se de passagem. Diga-se de passagem, família. Confia que agora eu mito, manito. Confia que nós mita. Confia que nós mita agora, família. ET pela Jones aqui, rapaz. Vou ativar o hack. Vixi. Meu coração, família. Meu coração tá muito vapo. Vixi. Eu sou o último vivo, manito. Vai pra chorar, hein. Que isso? Ela tá me dando um susto aqui, mano. Adeus. Adeus. Opa. Aí, mano. Por um fio de cabelo, mano. Sai, sai, sai. Eu não quero, mano. Eu não quero morrer. Sai, caminhão. Aerotruck Simulator. Sai, mano. Nananananananananananana. Manito. Safado mesmo, manito. Vou chorar, família. Só isso que eu falo. Perdemos, galera. Quase que eu mintei. Por um fio de cabelo, rapaz. Voltei, família. Só bora, mano. Tamo tomando na jabiraca. Por um fio de cabelo que eu mintei, né, manito? Por um fio de cabelo. Então vamos lá. Agora vai ter bomba pet aqui, né? Vai furar, rapaz. Aqui não vai dar o quê? Corre aí, mano. O cara foi lavar a louça ali. É isso aí, rapaz. Força nos cambitos, manito. E olha o Lipão. Ih, o Lipão foi pra vala. O caminhão travou ali, rapaz. Vou chorar em russo. Vou tirar esse caminhão aqui, né? Pra fluir o negócio. O Arlindo correndo, Moisés. Corre. Literalmente. Filho é o Moisés. Que piada velha. O cara correndo ali. Ninguém de bicicleta correndo, manito. Tem bicicleteiro aqui, mano. Aqui, ó. Calmou, manito. Deixa eu fazer a capa de vídeo, manito. Calma aí, tio. Espera aí. Quero fazer a capa de vídeo. Caiu, rapaz. Tá chorando em jamelão mesmo. Espera ele subir, porque eu quero fazer a capa, manito. Esse cara vai me ajudar a fazer a capa, rapaz. Espera ele aqui. Tudo calculado pra fazer o thumbnail, ó. Ele vai ficar ali, ó. Vapo, entendeu, ó. Mas fura ele, entendeu? Volta aqui, mano. Eu tenho que ir atrás de você pra ficar a tampa de vídeo. E você vai ficar bonita, mano. Calmou, tio. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui, ó. Ferrou, galera. Não quero mais tampa de vídeo, não. Deixa eu tirar esse negócio. Solta. Isso aí, soltei a bomba. Ih, vapo. Ixi, os caras tão tudo trahardando aqui, família. Manito, que passa. Vai rolar, né, rapaz? Nossa. Foi pra vala, manito. Um foi. Ih, foi pra vala. Nossa, galera. Ah, perdemos de novo, manito. Fazer o quê? Engraçado que esse caminhão sobe, ó. Olha aqui, galera, ó. Brabo, hein? O cara da thumbnail lá, safado. Passou ainda. Vem tranquilo aqui, tio. Vou chorar em russo, perdendo. Cadê, rapaz? Ó, galera. Até voltei a gameplay. Olha aqui onde que o cara tá, mano. Olha, deixando like. Deixa o like igual o cara, hein, que não deixou ainda. Que isso? O cara apareceu do nada, mano. Tá batendo nele. Que isso? Tá bugando tudo, mano. Correu. Que isso, Biel? Tem que furar o cara, mano. Ixi, rapaz. Corre, Biel. Sai que é tua, Moisés. Eu vi um míssil bem. Ih, quase que roubou um mouse. Se ele roubasse, família. Tô agravado, mano. Tomou na jabiraca. Perdemos, mano. Então, galera, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vamos ver quantas kills eu fiz, mano. Eu acho que foi fino, cara. Aí, galera, eu fiz... Eu fiz uma kill. Brabo de ruim, mano. Então, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Falou, galera. Brabe.